Fala meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos e olha só, muitas pessoas me perguntam assim Carol, como é que você faz para avaliar uma empresa? Como é que você faz para avaliar uma ação? E eu decidi fazer uma série, tá gente? Hoje a gente vai apresentar alguns indicadores fundamentalistas Lógico que eles têm uma série de indicadores, né? O balanço patrimonial da empresa, enfim Mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês alguns indicadores e acompanha Porque a gente também vai falar durante essa série outros indicadores para vocês ficarem atentos Pessoal, eu uso muito o site que chama Fundamentos, tá? É só colocar aí no Google, Fundamentos E aqui a gente vai colocar o ticker da empresa Hoje a gente vai avaliar juntos a Itaúsa, tá gente? Itaúsa, deixa eu só colocar aqui, exibir Ela que tem aí ações ordinárias e ações preferenciais, né? A gente vai colocar na Itaúsa 4 Que são as preferenciais, ações preferenciais Lembrando, pessoal, para quem não sabe o que é a Itaúsa A Itaúsa é uma holding que ela é dona de Banco Itaú, por exemplo, que é um banco muito consolidado, tá gente? Fora Duratex, Alpagartas, enfim Abrimos aqui o site Fundamentos e o que a gente vê aqui já de cara, né? A cotação dela hoje, 9,54, tá gente? Aí a gente vê que ela é uma empresa aí do setor financeiros Que é do subsetor bancos Bancos que é normalmente aí um... é de setor perene e sofre menos durante crises, né? Por exemplo, agora que a gente está enfrentando uma crise O que eu vou ver aqui quando eu vejo valor de mercado? Como é que eu sei esse valor de mercado? Antes de mais nada, gente, quando você colocar aqui do lado tem um pontinho de interrogação Que é onde aparece para vocês o que significa exatamente aquilo Então, o valor de mercado, como está escrito aqui Você vai calcular o número de ações, que está bem aqui, tá vendo? Vezes a cotação do dia, tá bom? E aí a gente vai ter o valor de mercado Aí, pessoal, agora a gente vai ver o quê? O patrimônio líquido da empresa O que significa o patrimônio líquido, tá? É os ativos que aquela empresa tem Menos os passivos, né? Dívidas, enfim, gastos Todas as dívidas que aquela empresa tem Bom, aí a gente vê aqui embaixo o patrimônio líquido, né? Que está em média aí de 51, tá, gente? 51 aqui, vocês vão ver aqui o valor Mas vamos falar aproximadamente aí Um patrimônio líquido de 52 bilhões Aí você vai me falar Mas Carol, o valor de mercado dela está aproximadamente ali 80 bilhões, né? E ela tem um patrimônio líquido de 52 aproximadamente O que isso quer dizer? Significa que o valor dela O patrimônio líquido dela é menor que o valor de mercado E as ações, né? Que estão disponíveis aí pra negociação Estão um pouco caras Mas Carol, como assim estão caras? E aí a gente vai entrar em outro indicador Pra vocês entenderem melhor Mas o que eu quero dizer pra vocês? Que o mercado avalia essa empresa Como mais cara do que ela de fato tem de patrimônio líquido Tá bom, pessoal? Quando você for fazer comparação Lembre-se, sempre comparar empresas do mesmo setor Tá, gente? Banco com banco Elétrica com elétrica Enfim, porque muda muito os indicadores fundamentalistas E aí a gente vai vir aqui pro P sobre VP Lembra o que eu falei? Fique tranquilo Porque quando você põe no ponto de interrogação Aqui no Fundamentos Aparece perfeitamente o que significa cada indicador Tá, gente? Então vamos ler aqui rapidinho P sobre VP Preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação Informa quanto o mercado está disposto a pagar Sobre o patrimônio líquido da empresa Ou seja, o mercado está pagando, né? 54% a mais do que a empresa apresenta de patrimônio líquido E aí você vai me falar Carol, qual é o P sobre VP ideal? Veja bem Pra mim, Carol De 1 a 1,5, tá, gente? A gente está falando aqui de 1,54 Por quê? Se o P sobre VP tiver em 1 Significa que você está pagando um valor ali da ação, né? Justo referente ali ao valor patrimonial Se tiver esse P sobre VP alto Significa que você está pagando caro, tá? Na ação E se tiver abaixo, como a gente está vendo agora, né? PVP aí de empresas boas Abaixo de 1 Significa que você está pagando barato Na ação em relação ao valor patrimonial Aí você vai me falar Carol, mas significa então que a empresa que tem um P sobre VP alto é ruim? Não E é por isso que a gente fala que tem que se avaliar em conjunto Todos os indicadores Por exemplo, a WEG A WEG, ela tem um P sobre VP alto Por quê? E ela é uma empresa de motores Ela é líder de mercado E ela tem um valor de mercado Que as pessoas acreditam muito Mas ela é uma empresa ruim? Nunca A WEG é uma empresa excelente E é por isso que a gente fala Que tem que se avaliar Todos os indicadores juntos Tá bom, pessoal? Aí, meu amor Outro ponto que eu gosto de olhar Outro indicador É o ROI, tá? Lembrou o que eu falei? Você coloca aqui no ponto de interação Já aparece Que é o retorno sobre o patrimônio líquido Quando você ouve aí Return on equity Né? Às vezes as pessoas falam em inglês O que significa isso? Que é o retorno sobre o patrimônio líquido Que a empresa tem Ou seja Ela mesma investe Né? Com os recursos dela E quanto que ela tem de retorno Então O ROI aqui Tá em 17% Tá? O ROI positivo pra nós É acima de 10% Mas lembrando, né? Pessoal E isso depende de setores Tá? A gente aqui tá avaliando A Itaúsa Os investimentos Que ela mesma tem Tá? Que ela mesma faz Na empresa São positivos Tem um bom retorno aí Que faz com que o ROI Seja 17% E aí, pessoal A gente vai pro indicador fundamentalista Que é muito importante também Que é o PL Tá? Quando vocês escutam PL O que que significa PL? É o preço da ação Dividido pelo lucro, né? Por ação De uma forma mais objetiva Pra ficar mais claro É quantos anos você demoraria Pra ter o retorno Do que você investiu Aqui no caso Itaúsa A gente vê aqui Que são nove anos em média Eu gosto de empresas Com PL até 10 Tá? 10, 15 Mas O que que a gente pode falar? Que tem empresas Que tem um PL Que tão acima Muito acima de nove Como a Magazine Luiza E que as pessoas acham cara, né? Algumas pessoas falam Ai, tá muito esticado o valor Mas Porque ela tem um PL alto Mas Eu gosto da Magalu Eu tenho um pouco da Magalu Na carteira E ela tem um PL alto Então não significa sempre Que porque o PL é alto A empresa seja ruim E aí A gente vai olhar Um outro dado aqui Um outro indicador Que é o Dividend Yield Tá, gente? Olha só O Dividend Yield Da Itaúsa É 9,1% É um dividendo alto, né? Dando lambada Aí na taxa Selic Carol, mas toda empresa Tem que olhar Se paga bons dividendos? Não Depende Depende do que você procura Normalmente Empresas mais sólidas Aí que já estão Né? Que já estão há mais tempo Na bolsa Normalmente essas empresas Pagam bons dividendos A gente tem empresas Que pagam bons dividendos E empresas que reinvestem Os dividendos, né? Porque elas estão Querendo o quê? Valorizar Elas estão querendo crescer Né? Que é o caso de, por exemplo Small caps Então, gente Às vezes a empresa Small caps São empresas menores Com valor patrimonial menor Mas que tem chance De crescer Então, gente Depende muito Do que você está buscando Tá bom? Por isso que tem que avaliar Num conjunto Então é isso, gente Acho que hoje A gente falou bastante aqui Alguns indicadores Para vocês importantes A gente tem um Telegram Que a gente inclusive Faz avaliação de ações Avaliação de fundos imobiliários A gente tem um Telegram Com conteúdos exclusivos Podcasts Para vocês A gente vai deixar Aqui embaixo Né, Catochinho O link Para vocês É gratuito, tá, gente? Entra lá no nosso Telegram Na nossa comunidade E por hoje é só, tá bom, gente? A gente vai voltar Com novos vídeos Com novos indicadores Para vocês Sempre para vocês avaliarem Com calma Fiquem com Deus A gente vai superar Essa crise Fiquem tranquilos Porque o Brasil Vai sim voar E voar muito Tá bom, gente? Um beijo de luz Fiquem com Deus E voa, Brasil!